Música Shalom a todos, estamos em Parashat Kitavu Nossa Parashat, a parte maior da Parashat, fala sobre, de um lado, as recompensas que vai ter, a bênção que vai ter para alguém que vai cumprir a Torah e os mitzvot e, de outro lado, uma Parashat bem longa que fala sobre os castigos, sobre as desgraças sobre as coisas ruins que podem chegar para uma pessoa que está transgredindo as leis da Torah e fazendo pecados é verdade, se a gente está pensando bem quando a gente está ouvindo ou estudando essa Parashat tem uma coisa que atrapalha de ler todos esses versículos de coisas tão graves tão difíceis de ler que a gente está se perguntando mas Hashem, ele é todo bondoso ele quer fazer somente o bem esse é o objetivo dele, que ele criou o mundo então, por que estão escritos todos esses versículos tão assustadores tão agudos, de uma maneira aguda por que nesse jeito? então, e ainda mais a gente precisa ver a parte das recompensas é bem pequena alguns versículos bem rápido e a parte dos castigos uau, é bem longo por que é assim? então, a explicação mais simples é primeiro não tem muitos versículos de bênção por que? que verdade se a gente olha aqui quer dizer uma bênção a gente vai ver que Hashem está dando a bênção principal para nós já sem condição nenhuma nossa própria vida já é 99% de tudo não tem uma coisa mais importante que a vida tem algumas coisas qualidade de vida todas as coisas que estão estão escritos aqui sim estão aparecendo aqui mas já a bênção principal já Hashem dá isso para a gente por isso não tem muitos versículos para escrever agora os outros versículos por que estão escritos dessa maneira? é como que alguém entra em uma faz uma sociedade com uma parceria com um amigo eles querem fazer querem montar uma empresa então são amigos de repente o amigo está chegando com um advogado com um contrato aí o outro fala que? mas a gente se conhece desde a infância você precisa agora de advogados de contratos não tem vergonha você não está acreditando em mim o que quer dizer isso? mas verdade qual a resposta para isso? o contrário se vocês querem ficar ainda amigos para muito tempo no momento que vocês entram agora para ser sócios vocês precisam fazer o melhor contrato todas as cláusulas todas as coisas todas as multas que pode colocar coloca melhor assim que vocês vão ficar amigos para sempre que ninguém vai usar de mudar uma coisa só vocês dois vão ser beneficiados a mesma coisa a Shem fala eu não quero usar nenhuma multa não quero usar nenhum castigo porque eu te amo para isso eu preciso fazer todo esse contrato todas as multas para você se assustar tanto que você não vai transmitir nenhuma um detalhe menorzinho isso que eu quero fazer isso é por amor da gente por isso que ele escreveu tudo isso para a gente não vai transmitir nada para a gente não vai ter nenhum castigo isso o intuito isso o objetivo que a Shem colocou tantos psukim mas ainda se a gente pensa bem será no momento que uma pessoa por causa de todas essas advertências tudo isso uma pessoa ele vai ficar praticando Torá e Mitzvot será que isso é o caminho certo para a pessoa praticar Torá e Mitzvot por causa do medo que ele vai ter será que é isso ouvir uma explicação incrível baseado sobre o pasuk está escrito em Parashat Ekev está escrito assim o que a Shem seu Deus está te pedindo somente ter medo ter temor perante a Shem só isso que a Shem está te pedindo de outro lado a gente sabe que a Shem está pedindo da gente coisas que exatamente como ele é a gente precisa imitar ele e ficar como a Shem a Shem ele é bondoso a gente precisa ficar bondoso a Shem ajuda ele ama a gente precisa amar mas aqui nesse pedido para ter temor dele ter medo dele mas ele não tem medo da gente então como a Shem está pedindo uma coisa que ele não tem a resposta é que em verdade o temor que a Shem está pedindo da gente não é o temor do castigo o temor que a Shem está pedindo da gente é o mesmo medo que ele tem a gente é os filhos queridos dele é o medo dele que a gente vai se afastar o medo dele se a gente vai fazer pecado a gente vai se afastar dele isso é o medo dele é o mesmo medo que a gente precisa ter precisa ter medo de se afastar de Shem então por que está escrito todos esses castigos se o medo verdadeiro é de se afastar então dá um exemplo na Hasidut um exemplo muito muito bonito de um pai que tinha um filho que era muito bagunçado muito fazia fazia corria de qualquer lugar era verdade um filho que era muito difícil guardar ele ele andava corria descalço e o pai sempre advertia ele meu filho cuidado você vai poder vai poder entrar um prego dentro do do pé não faça isso coloca sapato e o filho não via nada corria um dia de repente o filho está gritando pai entrou um prego dentro do meu pé pai leva ele vendo o prego dentro do pé tem medo que isso vai causar uma infecção ele vai ele atira o prego de uma maneira que isso vai doer para o filho cem vezes mais mas pelo menos tirou o prego não vai ter infecção o que está acontecendo no dia seguinte quando o filho volta para correr o pai fala para ele você lembra como você chorou quantos dores você tinha quando eu tirei esse prego o pai não vai contar para o filho que verdade o que precisa ter medo é não vai correr por causa que esse prego vai causar uma infecção o filho não entende de infecção então o pai precisa fazer ele lembrar dos dores isso que o filho entende por isso que está escrito aqui na paraxá todos esses castigos isso que a maioria das pessoas entende mas nosso trabalho nosso objetivo não é isso de ter medo de se afastar de Hashem não ter medo do castigo isso que a gente precisa fazer quando Moshe Rabenu desceu da montanha com as primeiras tábuas ele está vendo o povo de Israel pecou ele está quebrando as tábuas ele volta para rezar para Hashem ele fala para Hashem por favor Hashem seu povo esse povo ele pecou um pecado enorme fez idolatria e por favor agora vai perdoar para eles e não castiga eles uma coisa incrível se tem um advogado alguém que quer defender não vai falar que o pecado que o cliente fez dele fez é um pecado tanto grave ele vai diminuir vai falar uma confusão aqui Moshe faz o contrário ele está lá ampliando o pecado pecado grande o que quer dizer isso não se sabe se explica o xerabê não falou o xerabê não falou para Hashem o seguinte Hashem o povo de Israel está sentindo está ciente que ele fez um pecado muito grave esse pecado é tão grave que ele está sentindo um grande sofrimento disso e já que ele está sofrendo tanto não precisa agora castigar isso que o xerabê não fala o povo está sentindo a separação como ele está sentindo longe de você depois dos dez mandamentos que se sentiram tanto juntos agora estão sentindo a distância eles não aguentam ser sozinhos sem você no lado deles Hashem já já estão sofrendo já receberam um castigo não precisa mais fazer verdade a gente está vendo em hebraico temor a Hashem você fala irat shamayim temor do céu e a pergunta é qual o temor que precisa ter do céu o céu assusta alguém e ainda se você fala o amor para Hashem você fala avat Hashem não se fala o amor do céu o que quer dizer ter medo do céu a gente sabe shamayim em hebraico é duas palavras shamayim lá tem água isso faz a gente lembrar a maior separação que existe no mundo maim hebraico sempre é plural que representa a separação que Hashem fez no segundo dia da criação entre a água que fica embaixo e a água que fica lá em cima é uma separação grande a água que fica embaixo quer sempre ficar mais para cima mais perto de Hashem de acordo do Zohar por isso que existem vagas quer pular para cima e nos sábios explicam que por causa disso a maior alegria acontecia lá quando tinha Betamigdash quando colocava água na festa de Sukkot água no altar essa água que vem de baixo que normalmente se sente longe de Hashem ela ficava uma grande alegria no mundo porque todo mundo é feito tudo de água então a água já ficava mais calma porque colocava ela sobre o altar então a maior separação é água por isso se fala maim as águas no plural Shamaim lembra a gente da maior separação isso lembra que o momento que a gente precisa ter medo o momento que a gente quer fazer Torai Mitzvot é de ter medo que se a gente não vai fazer corretamente os Mitzvot se a gente vai fazer coisas erradas vai ter separação de ter medo dessa separação o mesmo medo que Hashem tem que a gente vai se separar dele a gente precisa ter medo de não se separar de Hashem isso precisa ter no medo esse medo mesmo que está escrito na Parashah todos os castigos mas é para assustar as pessoas normal as pessoas vão se assustar disso mas todo nosso objetivo é um temor que está baseado sobre o amor a gente tanto como que Hashem ama a gente tanto que tem medo que a gente vai se afastar assim a gente precisa amar Hashem muito que a gente vai ter medo de fazer coisas erradas porque a gente não quer se afastar dele sempre a gente precisa querer precisa querer de ficar no lado dele próximo a ele Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Obrigado.